Rego, rego, rego. Qual é teu nome? É Izzy. Izzy? Tá de oncinha? Pô, sou uma fera, né? Gosta de uma pintada? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, peraí, peraí. Peraí, peraí. Garota, ó. Vem aqui, não vai embora, não. Não vai embora, não, velho. Olha só. Se isso tudo é saúde, a Isotermoleta tá tudo doente, filha, né? Nessa cara. Peraí, meu Deus. Você, vem cá, olha, olha aí no meu olho. Olha aqui. Na pipila. Quando é que a gente vai começar o nosso relacionamento? Agora. Ih, caraca. Não, peraí, peraí. Não, peraí, peraí, peraí. Peraí. Eu tô calado. Me fez um desafio, vem cá, vem cá. Aqui. Deixa eu medir isso aí. Deixa eu ver como é que é. Vira, 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 vira. Vira, deixa eu ver aqui. Dá licença. Com toda a falta de respeito. Dá licença. Respira. Enche o pulmão, enche o pulmão. Enche o pulmão. Ok. Ó, pai. Ó, pai. Ó, pai. 110? 110, maluco. O que é isso? 110? Peraí, um instantinho só, um instantinho só. Rapidinho, Cadê o Bé. Peraí. Rapidinho, rapidinho. Então, eu vou ver uma parada aqui. Então, eu vou... Peraí, rapidinho, rapidinho. E aí? 110 contra 7 não dá, não, Cadê o Bé. E é desse jeito e é por quê? Ih, não dá essa, meu irmão.